A seca repentina de um rio na região de Anambra e fogo brotando da terra deixou os aldeões em pânico de acordo com relatos da aldeia de Eninvi, na Nigéria. De acordo com relatos de moradores, a terra começou a pegar fogo e a emitir um odor estranho. O presidente da comunidade disse que, quando os moradores viram o fogo, pensaram que era algo que pudessem apagar com água. Mas, surpreendentemente, isso não aconteceu. As chamas não se apagaram e os moradores fugiram em pânico. Na aldeia de Humus, em Vana, as águas de uma cachoeira desapareceram repentinamente. Essa misteriosa desaparição foi seguida de um misterioso fogo em arbustos, que gerou um forte odor que obrigou os aldeões a fugirem da região. Segundo algumas teorias para o sumiço das águas, o fogo no chão e o mau cheiro podem ter sido causadas por uma enorme fenda que se abriu na região e está emitindo algum tipo de gás. Ou seria o nascimento de um vulcão que pode estar se despertando na região.